Fala galera do bem, o Ludi Simões sou eu. Você já ouviu falar em Festival das Lanternas? Esse é um evento que acontece no 15º dia do primeiro mês do calendário lunar e coincide com a primeira lua cheia do ano. Isso na sabedoria oriental quer dizer unidade e perfeição. Eu particularmente tive a oportunidade de conhecer esse festival em Zigong, que é uma cidade que fica ao sul da província de Sichuan, e posso garantir para vocês, foi um dos eventos mais incríveis, mais espetaculares que eu já assisti na minha vida. As comemorações e as tradições desse dia, elas acontecem desde a Dinastia Han, que foi uma dinastia chinesa que durou de 206 a.C. até 220 d.C. E o evento mais conhecido que faz parte dessa tradição é exatamente o Festival das Lanternas. Existem muitas lendas sobre as origens desse festival, e uma delas conta que, nos tempos antigos, um cisne celestial nasceu mortal e foi abatido por um caçador. Daí o imperador de Jade, que era o deus mais poderoso da bagaça toda, jurou que ele ia vingar esse cisne. E aí ele planejou mandar uma tropa de soldados celestiais e generais aqui para a Terra, no 15º dia do primeiro mês lunar, com sangue nos olhos e dispostos a tudo para incinerar o que tivesse pela frente. Gente, bicho, enfim, planta, o que tivesse de vivo por aqui era para atacar fogo. Só que os outros seres celestiais não concordaram muito com essa ideia meio absurda, e aí, arriscando o próprio pescoço deles, eles resolveram peitar esse deus e vir à Terra, avisar os humanos que a casa ia cair. E aí, a partir desse momento, criou-se essa tradição de todas as casas, todas as pessoas das famílias e tal, elas enfeitavam as casas com lanternas sempre acesas e soltavam fogos de artifício, porque com isso eles conseguiram enganar esse imperador e o imperador achou que as casas estavam realmente pegando fogo. Ficou aí a tradição, mesmo depois de tantos anos que se passaram, e as tradições sempre são atropeladas, mas essa, de uma certa forma, sobreviveu. E eu tive a oportunidade, a grata surpresa e a grata felicidade de participar de um evento como esse. Outra tradição que rola também é adivinhar os enigmas que são colocados dentro dessas lanternas. São enigmas curtinhos e, às vezes, até engraçados, piadas que são colocadas ali, as pessoas derrubam essas lanternas e tentam desvendar esses mistérios. Esses mistérios podem vir em forma de símbolos, de nomes, de pessoas, enfim, são várias situações diferentes aí. E talvez o mais importante de ter participado de um evento como esse foi ter tido a honra e a satisfação de ter visto com os meus próprios olhos como é que essas pessoas se entregam a esse ofício, como é que eles dão valor e como é que eles têm amor por essa arte, que é expressada de uma maneira tão sublime, de uma maneira tão delicada. Essas peças são confeccionadas em bambu, em seda, em materiais nobres, materiais clássicos e tal. As pinturas são belíssimas, ou seja, é um trabalho de uma qualidade infinita, feito com amor supremo, a arte da mais pura qualidade que vem atravessando aí gerações e gerações de artes milenares e que têm que ser cultivadas para sempre. Se você tiver a oportunidade de participar de um evento como esse, não se furte, não. É um evento inesquecível e você não vai se arrepender. E hoje já acontecem eventos como esse fora da China também. Você consegue ver eventos como esse na Tailândia, na Indonésia, até em Nova York já acontecem festivais de lanternas. Vale a pena dar uma conferida. E se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso faz um bem para a pele gigantesco e a gente se vê no próximo set. Corta! Tchau! 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 Obrigado.